Ontem a Sociedade Esportiva de Picos realizou seu primeiro treino depois da derrota para a equipe do São Bernardo. A meta agora na Sociedade Esportiva de Picos é vencer a equipe do Náutico Capibaribe. A Copa São Paulo está na sua 45ª edição. Ao todo, são 104 equipes divididas em 26 sedes. Entre as sedes está a cidade de São Bernardo do Campo, que fica no ABC Paulista, a 21 quilômetros do centro de São Paulo. Com uma arquitetura moderna, São Bernardo do Campo se expande com o polo industrial, sendo conhecido como a capital do automóvel. Muitos clubes aqui, muitos clubes grandes. Esportiva o Paulista é uma oportunidade grande, uma vitrine para a gente. Tem grandes clubes aqui em São Bernardo e a gente está aí para ver o que a gente pode fazer, porque a gente pode ficar num clube grande aqui por aqui mesmo. O sonho já começou a virar realidade, mas o que os jogadores querem é apagar da mente o jogo de estreia, quando foi derrotado por 4 a 0. Não foi um resultado que a gente esperava, mas segui em frente, cabeça erguida e vamos para o próximo jogo contra o Náutico, com força, com todo o gás. Temos que pensar nesse jogo que vem agora e tentar classificação, que é o nosso objetivo. E para o pesadelo não voltar, a estratégia é treinar e aperfeiçoar as jogadas e os chutes a gols. Treino a finalização aí, que é o melhor para a gente. O jogo agora é consertar nos treinamentos, que é para contra o Náutico aí, nós consertar nossos erros e sair com resultado positivo. O que deu para conferir é que os garotos estão com vontade de vencer amanhã a equipe do Náutico. Dentro da mesma chave do Picos, tem a equipe do Paulista de Jundiaí. E eu converso agora com o coordenador técnico, professor Sérgio. Copa São Paulo de Juniores, é uma Copa difícil? Como é que os jogadores têm que sair para não bater aquele nervosismo diante do jogo? TV Antena 10, boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar falando com vocês. E o nervosismo de jogadores nessa idade é normal, entendeu? Ele é um campeonato difícil, é um campeonato a nível mundial, a nível brasileiro. Todas as equipes querem vir disputar uma Copa São Paulo de futebol juniores. Mas a gente vai, como a gente já tem uma experiência, essa já é minha sexta Copa São Paulo, a gente já vem trabalhando isso aí o ano todo. Dá certo agradecer aqui o professor Sérgio, só lembrando que a Sociedade Esporte Clube de Picos realiza na tarde de hoje o seu último treino, quando o técnico Caio Graco vai definir a equipe que entra em campo amanhã para jogar contra a equipe do Náutico. E hoje, sete horas da noite, o Piauí Esporte Clube estará em campo contra a equipe do Palmeiras. Se o Piauí Zão Vibrante perder o jogo, já está fora da Copa São Paulo de futebol juniores. Eu retorno aos estúdios do Balanço Geral.